Olá, a redação final começa agora com os principais assuntos debatidos pelos deputados estaduais. A gente fecha a semana trazendo detalhes das aprovações de projetos pelas comissões, dos temas em discussão e de outras atividades realizadas no Parlamento Catarinense. Vamos aos destaques dessa semana? Projeto Menstruação Sem Tabu avança nas comissões. Criação de regiões metropolitanas no norte do estado será votada em plenário. Nova licitação do SAMU é debatida em audiência pública da Comissão de Saúde. Outro debate trata da privatização de portos em Santa Catarina. E ainda, 35 jovens do interior do estado vivenciam a rotina de um deputado na Assembleia Legislativa. Tudo isso e muito mais agora no Redação Final. A gente abre o Redação Final de hoje falando de um assunto que ainda pode ser tabu para algumas pessoas, a menstruação. Um projeto de lei e análise aqui na Assembleia Legislativa cria a política de conscientização sobre o tema. Um dos objetivos da iniciativa é universalizar o acesso a absorventes higiênicos. Nesta semana, a proposta recebeu uma emenda e foi aprovada pela Comissão de Educação. Agora, segue para a Comissão de Direitos Humanos. De autoria da deputada Ada de Luca, do MDB, a proposta prevê a realização de programas e ações públicas com o objetivo de conscientizar sobre o ciclo menstrual, combater a evasão escolar e também determina o fornecimento de absorventes íntimos a estudantes de escolas públicas. A relatora da proposta na Comissão de Educação foi a deputada Luciane Carminati, do PT, que apresentou parecer favorável com emenda modificativa para ampliar a gama de produtos a serem oferecidos e locais de distribuição. Não é somente o absorvente, mas tem outros como coletores. Hoje existe uma variedade, uma diversidade de produtos íntimos. As unidades básicas de saúde também poderão ter esse absorvente ou esse produto, melhor dizendo, para que se possibilite o maior número possível de acesso a esse direito, que é o direito sim à higiene e também às condições de uso pessoal para que se tenha uma vida, digamos, normal. Ainda na área da educação, uma audiência pública no parlamento debateu a implantação do novo ensino médio nas escolas da rede estadual. As mudanças estão previstas em uma lei federal aprovada em 2017 e que começam a ser implementadas no ano que vem em todo o país. Os educadores presentes questionaram a reforma. Nós que estamos na universidade temos recebido muitas queixas que os nossos jovens chegam na universidade com fragilidades básicas de formação da linguagem, da matemática, das ciências. Quando a gente tem uma formação básica diminuída a 1.800 horas, obrigatoriamente a português e matemática, deputada, Como é que a gente vai efetivamente fazer melhoria na qualidade da formação oferecida para os jovens? Há uma ampliação de cargo horário. No entanto, essa ampliação de cargo horário, o que se oferece aos nossos professores, são as eletivas que deverão ser trabalhadas de uma forma interdisciplinar e num outro viés de formação. E o nosso professor não está nessa condição. O ex-estudante secundarista e representante de movimento estudantil, Matheus das Neves, também questionou a implementação do novo ensino médio no Estado. Com a dificuldade da limitação da estrutura, com a dificuldade do planejamento do ano letivo da semana, e com a dificuldade de que o Estado não consegue garantir a formação desses trabalhadores e trabalhadoras da educação, que tem que cada vez mais abraçar o mundo nessa perspectiva diária do conhecimento e não de disciplina, surge um primeiro ponto que eu acho que é o mais limitante e também o mais sensível, principalmente para as escolas, para as cidades do interior, que tem uma, duas escolas de ensino médio. Nós vamos encaminhar, em forma de documento oficial desta audiência, todos os pontos que não foram respondidos, para que vocês possam nos responder. Porque o que a gente quer é isso, é construir, mas a gente quer que as respostas venham. E a educação também é tema de uma enquete lançada nesta semana nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Quem conta para a gente é Tiago da Luz. Olá, isso mesmo. Santa Catarina tem uma lei que regulamenta a contratação temporária de professores na rede municipal e não prevê licença-saúde para tratamento de filhos menores. Agora, um projeto de lei em análise na Assembleia Legislativa quer garantir esse benefício para os professores ACT's. E nós fizemos um post sobre esse tema, perguntando a opinião dos nossos seguidores sobre essa proposta da deputada Luciane Carminati, do PT. E o debate está bem legal. Muitos aprovam a medida, mas há quem discorde, já que os professores estariam em substituição, o que impediria o afastamento deles. E você, qual a sua opinião? Acesse o nosso Instagram, que é o arroba Assembleia SC e participe. Obrigado, Tiago, pelas informações. E daqui a pouco você volta aí, trazendo mais assuntos e que movimentaram as nossas redes sociais nos últimos dias. E agora a gente vai falar de meio ambiente. Nessa semana, a comissão mista que vai fazer a revisão e modernização do Código Ambiental de Santa Catarina retomou as audiências públicas para colher sugestões da comunidade. Dessa vez, o grupo percorreu as cidades de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, e Sara, na região sul do Estado. Uma das sugestões ao novo Código foi feita pelo presidente da comissão mista, o deputado Valdir Cobalchini. Em plenário, ele sugeriu que o governo garanta financiamento às propriedades rurais que preservam a natureza em áreas superiores ao mínimo exigido por lei. O parlamentar se pronunciou durante a sessão ordinária de terça-feira, 9 de novembro, e defendeu a iniciativa como uma forma de incentivo à conservação e ao reflorestamento nativo. Para exemplificar, temos uma propriedade de 100 hectares com 40% de áreas preservadas, o dobro do que determina a legislação. Por que não incentivar que siga, sim, remunerando a preservação? E a ideia é que não fique apenas na preservação das áreas já existentes. Podemos avançar no incentivo ao plantio de vegetação nativa. O mesmo incentivo que vale para a preservação deve valer para o reflorestamento. A revisão do Código Ambiental vem sendo debatida desde julho na Assembleia, e mais de 500 sugestões de alteração já foram apresentadas. Depois do intervalo, o destaque é infraestrutura. A gente traz o debate sobre a privatização de portos em Santa Catarina e a proposta que cria regiões metropolitanas no norte do Estado, em instantes aqui no Redação Final. O governo federal estuda a privatização de portos públicos em Santa Catarina. E, diante dessa possibilidade, uma comissão mista foi instalada na Assembleia Legislativa para debater melhor o modelo. Nesta semana, a comissão promoveu uma audiência pública para ouvir servidores, líderes empresariais e autoridades das cidades portuárias de Itajaí, navegantes, Imbituba e São Francisco do Sul. O presidente da comissão, que conduz os trabalhos, defendeu o diálogo e a apresentação de propostas para o projeto inicial apresentado pelo governo federal. Tenho dito, temos que cuidar muito na tomada de decisões, porque não é Imbituba, Laguna, São Francisco e Itajaí que tem um porto, mas sim um porto que tem as cidades. Então, nós temos que observar muito isso, porque tem muita história, tem muito trabalho, tem muito suor derramado e são equipamentos importantes para o nosso Estado. Então, estudos é o que vão mostrar qual é o caminho certo a ser tomado mais ali na frente. A Secretaria Especial de Portos defendeu a proposta de desestatização. O investimento previsto pela iniciativa privada é de 2,8 bilhões de reais para modernizar os terminais portuários de Santa Catarina. Na apresentação, o secretário nacional, Diogo Piloni, destacou os dados sobre perdas registradas diante do crescimento de portos privados. Para o representante da União, discutir a concessão é importante, já que o governo federal não tem recursos para aplicar nas unidades portuárias. A gente não tem mais aquela disponibilidade de recursos que a gente teve anos atrás. Então, para que a gente possa dar respaldo para o desenvolvimento da nossa infraestrutura, a gente tem que trabalhar com uma lógica de parceria com a iniciativa privada. São Francisco do Sul tem no porto mais de 70% da arrecadação local. Dos mais de 3 milhões de reais arrecadados todos os meses, cerca de 2,8 milhões vêm do porto. Em Bituba, não é diferente. O prefeito enalteceu a atividade portuária. destacou que hoje a atividade é privada e que o município defende é a autoridade pública. O mesmo defende o prefeito de Itajaí, Valdemurastoni, que acrescentou o fato de que Itajaí enviou para Brasília mais de 125 bilhões em arrecadações do porto nos últimos 25 anos. No entanto, lamentou que até hoje o retorno para a cidade em investimentos na principal fonte de riqueza não chega a um bilhão de reais. Concordamos com a privatização que já existe, que já era em toda atividade operacional, mas nós precisamos manter a autoridade portuária pública municipal com gestão plena. O prefeito relembrou ainda que o modelo atual é utilizado há 800 anos e que 90% dos portos espalhados pelo mundo tem gestão pública na autoridade portuária. Com essas defesas, líderes locais apresentaram os riscos a atividades secundárias, que são abastecidas por ações vinculadas aos portos. Isso impactaria no corte de investimentos importantes nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. A pauta ainda é infraestrutura. A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar que cria três regiões metropolitanas em Santa Catarina. A de Joinville, Jaraguá do Sul e do Planalto Norte. Conforme a justificativa apresentada pela autora da proposta, deputada Paulinha, a implementação dessas regiões metropolitanas poderá resolver deficiências das cidades no abastecimento de água e energia, coleta de resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento básico e transporte público. Ainda conforme o projeto, as regiões serão constituídas pelos municípios de Araquari e Joinville, de Jaraguá do Sul e Guaramirim e de Canoinhas e Três Barras, no Planalto Norte. Outros 20 municípios vizinhos vão integrar a área de expansão metropolitana das três regiões. O vereador Lucas Souza, da Câmara de Vereadores de Joinville, participou da reunião da Comissão de Transportes. Ele é presidente de uma comissão especial que discute o assunto e defendeu a criação das regiões metropolitanas. Um ponto-chave para a aprovação desse projeto foi o modelo de governança que nós propomos, que vai colocar a nossa associação dos municípios, seja a Munesc, a Vale ou a Ampla Norte, como o órgão de apoio técnico e o administrativo que vai administrar essas regiões metropolitanas. Ele também falou sobre as dificuldades enfrentadas atualmente sem o status de região metropolitana. Por exemplo, cerca de 3 mil pessoas hoje têm que caminhar no bairro Etinga, entre Joinville e Araquari, porque o transporte de Joinville não pode acessar o município de Araquari. Então, através de um convênio, será possível que esses trabalhadores possam ter acesso. A questão do saneamento, o novo marco de saneamento nos trouxe novas metas. E principalmente para os municípios pequenos e também para Joinville, é um grande desafio cumprir essas metas. Como já passou por todas as comissões, agora o projeto de lei complementar será encaminhado para votação em plenário. Nesta semana, uma publicação no Facebook da Assembleia Legislativa rendeu muitos comentários, curtidas e compartilhamentos. A postagem destaca uma lei estadual relacionada ao direito do consumidor. Tiago, que lei é essa? Disse Ellen, o nosso post sobre a lei que proíbe a oferta e a contratação de empréstimos por telefone para aposentados repercutiu bastante em nossas redes sociais. Além de muitos compartilhamentos, muitos seguidores comentaram e aplaudiram essa iniciativa. O principal objetivo é evitar golpes para esse tipo de público. E se você ainda recebe esse tipo de ligação, denuncie no PROCON. É a Assembleia presente na sua vida com leis para proteger os catarinenses. Acesse lá o nosso Facebook, que é o arroba Assembleia SC, e compartilhe. Obrigada pelas informações, Tiago. Ele volta semana que vem trazendo os assuntos que mais movimentaram as redes sociais da Assembleia Legislativa. Nós vamos para um breve intervalo e depois trazemos informações da área da saúde. Em debate, a nova licitação do SAMU. É um instante só e a gente já volta. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu um debate sobre o andamento da nova licitação do SAMU. A discussão teve o objetivo de esclarecer diversas questões para que a nova empresa ofereça um serviço de qualidade e cumpra com todos os requisitos do contrato. Estiveram presentes representantes da Secretaria de Saúde do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e de sindicatos dos trabalhadores do SAMU, que estão preocupados com a situação. E a gente vê nesse novo contrato a persistência naquilo que a gente já vem apontando que de fato não vai ser benéfico para o atendimento do SAMU para a população e principalmente para os trabalhadores que estão ainda tentando receber os valores da SPDM. E pelo que estava se desenhando, com atraso de salário até ontem da OZZ, os trabalhadores também vão ter que buscar na justiça a garantia do pagamento daquilo que a empresa não paga desde 2017. O tenente-coronel Diogo Baia Lousso, que representou a Secretaria de Saúde do Estado na reunião, disse que o governo está atento aos problemas que já ocorreram para evitar que aconteçam novamente na contratação da nova empresa. Nós temos já três formas de contratação, um Estado com uma organização social e uma empresa prestadora de CBM, onde nós buscamos então corrigir nesse edital os problemas sabidos para que nós não enfrentemos os mesmos problemas novamente. O Tribunal de Contas também está fazendo acompanhamento do processo do novo edital. Em termos de jurisdição, o que se pode recomendar em contratos são redução de riscos e verificar se o contrato tem mecanismos para não haver esse prejuízo e isso até reverberar amanhã ou depois numa solidariedade do próprio Estado em ações trabalhistas. O deputado Neu de Sareta, presidente da Comissão de Saúde, destacou sua preocupação quanto à importância do cumprimento das questões legais com os trabalhadores. O Estado, no encerramento do contrato, antes do pagamento final, que cobre negativas, as certidões negativas de cumprimento, pagamento trabalhista, de depósito da FGTS, de recolhimento da INSS, para a gente ter essas garantias legais. Falando em saúde, a pandemia do novo coronavírus trouxe impactos na saúde física e emocional de todos nós que passamos a conviver com um inimigo invisível, desconhecido e imprevisível. Neste cenário de apreensão e diante de tantos desafios, é que muitas pessoas buscaram no novo a reconstrução, recolocação e uma redescoberta profissional. Nós vamos mostrar um trecho da reportagem que conta a história de um empreendedor digital. O Jobson viu na crise a oportunidade de se reinventar e de um jeito que dá água na boca. Confira! Ninguém entendia muito o que estava acontecendo. E se foi ruim para os que estavam habituados à rotina do cotidiano, imagina para quem perdeu o emprego justo no período mais crítico da pandemia do novo coronavírus? Aos 36 anos, formado em administração, pós-graduado em marketing digital e relativamente estabilizado no mercado de trabalho, Jobson viu tudo o que construiu parar no tempo. Perdeu o emprego. Teve dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho. Um drama vivido por milhões de brasileiros. O jeito foi se acalmar e replanejar a vida. O que ele não imaginava é que o futuro estava na palma da mão. Com o tempo de sobra no auge da pandemia, as redes sociais se tornaram passatempo de Jobson. Foi ali que ele publicou um vídeo corriqueiro, fazendo uma comida rápida e simples, sem mostrar o rosto, e só com as mãos ensinou uma receita para quem estava ocioso em casa. Ficou surpreso com a repercussão. Mais de 100 mil seguidores em apenas um mês. Ao perceber, começou a gravar mais e não demorou muito para se tornar um fenômeno nas mídias sociais. A reportagem completa você acompanha aqui na nossa programação, logo após o redação final. E a gente encerra a edição de hoje contando um pouco da experiência de 35 jovens de sete cidades catarinenses. Nessa semana, eles conheceram a Assembleia Legislativa e exerceram um mandato de deputado estadual com eleição da mesa, apresentação, discussão e votação de projeto de lei de CEL. O programa desenvolvido pela Escola do Legislativo tem o objetivo de estimular a participação dos jovens na política. Além dessa experiência como parlamentar, eles tiveram um longo período de formação com palestras e debates. O Parlamento Jovem chega à 28ª edição. Com a aprovação de 12 proposições, a Sessão Ordinária do Parlamento Jovem encerrou a participação dos 35 jovens deputados na 28ª edição do programa desenvolvido pela Escola do Legislativo. Na votação das matérias, os estudantes debateram e aprovaram seis indicações e seis projetos de lei elaborados por eles mesmos. Entre os projetos de lei estão o que prevê a gratuidade do transporte público intermunicipal para estudantes hipossuficientes participarem de atividades culturais, artísticas e educacionais, o que disponibiliza livros impressos em braile e audiolivros em bibliotecas escolares e o que institui o programa de educação política do ensino médio. Mas o que mais gerou debates entre os jovens parlamentares foi o projeto de lei de autoria dos alunos da Escola Mário Nardelli, de Rio do Oeste, que inclui o conteúdo de educação sexual na grade curricular das escolas da rede pública e privada de Santa Catarina. É muito importante que, por exemplo, as nossas crianças saibam diferenciar o toque malicioso do toque amigável e o pessoal do ensino médio saiba, consiga se introduzir na vida sexual, que é a idade que eles estão ingressando nessa vida, eles saibam se prevenir e consigam evitar ISTs e gravidez na adolescência, por exemplo. Já entre as indicações, o destaque ficou por conta da proposta de autoria dos alunos da Escola Júlio Carsten, de Jaraguá do Sul, que sugere ao governador do Estado e ao secretário de Educação a criação do cargo de psicólogo com atuação nas escolas da rede pública estadual. Por meio de uma pesquisa realizada na escola, com cerca de 400 alunos, nós tivemos dados realmente muito alarmantes, cerca de 78% dos alunos do ensino médio apresentaram algum sintoma de depressão ou ansiedade. Então a gente, principalmente também por conta da pandemia, a gente acredita que seja um bom ponto a ser pelo menos debatido, pelo menos uma pauta para ser posta, para que a gente consiga discutir tudo isso. A deliberação das propostas em plenário pelos jovens parlamentares marcou o encerramento da 28ª edição do programa. A coordenadora da Escola do Legislativo, Adeliana Dalponte, avaliou como positiva a edição que marcou o retorno do projeto após a pandemia. Se nós queremos melhorar o país, fortalecer a cidadania, fortalecer a democracia, só pode ser com o envolvimento do jovem. E esse é um programa que faz isso, que traz da escola, vem conhecer o parlamento catarinense, propõe, fazem proposições e muitas delas depois viram leis porque os deputados assim o acolhem. E a redação final fica por aqui, com imagens que marcaram a semana no parlamento estadual. Nós agradecemos a sua companhia, um ótimo final de semana e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma